. 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 oito infinito oito infinito infinito oito infinito infinito ta chega bem pessoal estamos então aqui para mais um episodio de Liga 8 e o que é que nós vamos fazer neste episodio pessoal finalmente nós vamos evoluir o nosso Vibrava nós temos que evoluir o nosso Vibrava pessoal mas antes de eu evoluir o Vibrava ou eu fazer qualquer coisa que esteja a acontecer será que não é Tonuel vocês perceberam o que eu disse eu não sei antes de eu evoluir o meu Vibrava lá traduzindo antes de eu evoluir o meu Vibrava pessoal eu queria vos mostrar que eu capturei um Pokémon num episodio da Miss e foi o Poliwag eu adoro o Poliwag pessoal pessoal para falar a verdade eu vou ser sincero eu gosto muito do Pokémon então muitos eu tenho muitos Pokémons que eu gosto pessoal muitos Pokémons mesmo e o Poliwag é um Pokémon que seria muito bom para a minha team do ginásio tá e eu provavelmente não vou fazer team de terra eu vou fazer tudo de água talvez ou então faça só metade de água metade de terra então eu acho que já tirei o Vaporeon da lista e coloquei o Poliwag o problema é que eu teria o Frolligator o Goldog e o Poliwag mas há um Pokémon de água que eu quero muito ter na minha team que não é não é aliás ainda não o capturei que é o Lapras o Lapras eu quero muito capturá-lo para poder colocar na minha team mas provavelmente a minha team seja composta de 4 Pokémons de água e 2 de terra alguma coisa assim do género o Kangaskana não o queria tirar mas isto é a minha team do ginásio tá pessoal a team que vai ser utilizada para o pessoal poder ganhar o meu crachá a minha insígnia do ginásio tá a insígnia do ginásio da água tá mas bem vamos lá então começar com o nosso episódio que aquilo que nós temos que fazer é evoluir o Vibrava eu ainda não fiz nada lá em baixo não tenho feito nada tá pessoal o meu objetivo agora é mesmo evoluir os meus Pokémons e assim que eu vir que o meu Pokémon já está a um nível bastante bom e etc eu pretendo então finalmente colocar tudo em ordem eu devia fazer uma picareta pessoal eu vou fazer aqui uma picareta para poder tirar os senhores dali aliás eu não vou fazer picareta nenhuma porque só preciso partir um bloco eu quero tirar os senhores daí porque coitados meu Deus do céu moram colados aí meu os gajos moram aí se bem que eles ainda estão eles ficam presos aí né então não sei mas também nunca vão morrer então tá tudo bem vamos lá parte ok pronto eles assim vão conseguir sair tranquilamente pronto estás livre finalmente filho da mãe olha não sei se sabes mas tu podes tu podes ir para aqui não sei se tu sabes mas tu podes ir para ali agora agora tu podes ir para ali tá não não queres podes ir para ali pronto pronto finalmente depois de tantos anos conseguiram voltar para casa caraças mano custou custou eu vou partir esta pedra também que assim eles podem entrar e sair e tomar banho aqui tá já que eles gostam muito de tomar banho no poço assim eles ao menos tomam banho aqui no poço né eles é que sabem a vida é deles bom vamos lá então começar aqui a treinar o nosso pokémon eu quero muito ir para a floresta vamos lá então para a floresta para encontrar para ver se encontramos novos pokémons pokémons diferentes que eu possa vir futuramente capturar se bem que eu não tenho nenhuma ultra ball né mas tudo bem eu encontrei aqui uma gruta lol eu não sabia que isso estava aqui mas alguém já sabia porque ai não não sabia nada what the fuck estranho eu não sabia que isso estava aí lol para de bugar pronto obrigado ok vamos lá por aqui com calma vamos contornar por aqui e olha já estamos aqui a chegar a a a a a a outro a outra coisa aqui do outro lado meu estamos bem apanhamos um atalho do caraças não tínhamos não tivemos que dar a volta a montanha inteira isso é bom vamos tentar matar este fero pessoal o fero só sabe fugir pessoal o fero só sabe fugir então eu vou tentar atacá-lo de longe eu vou tentar disparar-lhe de longe aqui a pokebola e colocar para lutar contra o meu vibrava vai animal vai vibrava filha da mãe mano 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 ae caraças caraças e o fero é nível 40 eu não percebo porque que os fero gostam de fugir mas tudo bem vamos lá então rock slide ae rock slide outra vez já foste já foste caraças ok opa crunch tira crunch tira crunch tira crunch tira crunch tira crunch crunchada 3000 de experiência caraças tá quase não tá só pode peraí deixa ver stats peraí summary pessoal mais um pokémon mais um pokémon vamos matar vamos matar aquele electabuzz ou então o raticate peraí peraí um pidgee nível 2 mano cobrsem eu podia capturar muito bem o pidgey mano um raticate mano caraças é muito tempo que eu não vi um raticate caraças ok vamos tentar lutar aqui com tra o electabuzz e vamos lá fazer-lhe um crunch caraças mano tira muita vida iiii trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr brofi kraurs prepara é agora é agora pessoal é mas eu não sei se você vai evoluir ou não mas pessoal deixem o vosso like agora agora é o momento de vocês deixarem o vosso like porqués vamos ter evolução MAIS ÉPICA de Sempre Preparem-se Porque o Vibrava vai evoluir Deixa o seu like pessoal Por favor vamos chegar a 10 mil likes Neste vídeo pessoal Bora, bora, bora O nosso Vibrava Evoluiu para Flygun Temos um Flygun Caraças E ganhamos um Dragontail Não é que seja um bom ataque Para falar a verdade Eu podia ficar com o Earth Power E tirar o Dig Só que o Dig A parte boa do Dig É que se eu ataco o primeiro As pessoas não me conseguem atacar Porque eu estou escondido Por causa do Dig Mas é bom que eu tenha também o ataque dragão Porque agora Agora o Flygun transformou-se num terra dragão Já não é só terra Estão a ver? Então Eu acho que eu vou tirar o Dig E vou colocar-lhe o Dragontail Pronto Vamos lá então Se bem que o Dragontail Temos que evoluir no nosso Larvesta Então não se esqueçam Agora chegou a hora do Larvesta evoluir pessoal O Larvesta evolui a nível 50 e tal pessoal 59 eu acho Então vamos ter que lutar com pokémons muito fortes Flame Charge Mano Mano não é possível Mano não é possível que eu não lhe tire vida nenhuma Mano não venhas Mano até então Caraças mano Paralisado Tu estás a brincar comigo Mano Um ataque de fogo não lhe tira vida Mano eu vou morrer para uma Arbok Mano Caraças mano Que porcaria de Pokémon Meu Larvesta do Caraças Como é que é possível Mano Caraco Eu sei que eu não estava a atacar certo Tá Eu não estava a atacar certo Já eu sei Eu ataquei mal a Arbok Mas pelo amor de Deus mano Que defesa tão tosca mano Que defesa tão tosca mano Pera aí Curar aqui os pokémons rápido Vamos lá E vamos lutar com o Larvesta meu Já evoluiu para nível 45 Já não está mal Já não está mal Vamos lutar contra outra Arbok meu Eu quero me desquitar da Arbok É um Pokémon Shiny É um Pokémon Shiny Eu não tenho nenhuma Pokébola pessoal Pera Pera Eu não tenho nenhuma Pokébola pessoal Eu não tenho nenhuma Pokébola pessoal Pera aí Pera aí Eu não tenho nenhuma Pokébola Eu não tenho nenhuma Pokébola É um Starly Shiny Um Starly Shiny Um Starly Shiny Pera 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 Eu tenho que fazer aqui alguma coisa Eu vou ter que chamar alguém Eu vou ter que chamar alguém urgente Pera 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 Filha da mãe Starly do Caraças Mano não é possível Pessoal Pessoal A sério A sério A sério A sério Eu preciso capturar este Starly Pera Mano, tu tá já a brincar comigo? Não tá, Starly? Tu tá já a brincar comigo, Starly? Oh, Starly Tu tá já a brincar comigo? Tu tá já a brincar comigo, Starly? Eu preciso fazer alguma coisa Ele sim vai fugir Pera aí, pessoal Pera aí, pessoal Ele sim vai fugir Eu não posso estar em luta contra ele Eu não posso estar em luta contra ele Pessoal, eu vou ter que pegar numa pokébola, meu Eu vou pegar numa pokébola Eu não sei Eu vou roubar o... Eu vou roubar o... 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 O Neon Eu vou roubar o Neon super rápido E eu já volto, tá? Eu não posso perder o meu Starly A sério, eu não posso perder o Starly Eu vou roubar o Neon Já venho O Neon mora aí Pera aí Não, não, não vais embora, Starly Pelo amor de Deus Não vais embora, tá? Eu vou lá Eu vou lá, tá? Eu vou lá Meu Deus Pessoal Estamos aqui de volta Já está da noite Trancada Chegou a hora, pessoal Temos o Starly Temos aqui o Starly E temos umas quantas Ultra Balls roubadas ao Neon Desculpa, Neon Eu vou te devolver as tuas Ultra Balls, tá? Não fique chateado, tá? É só por uma boa causa Se ponou a porcaria de um Shiny Assim à toa na minha frente Eu não podia desperdiçar, meu Eu não podia desperdiçar, tá bom? Eu não posso desperdiçar Tá, pessoal Preparem-se É agora É agora Não, não, não Eu já ia atacá-lo Eu já ia atacá-lo Meu Deus do céu Pessoal É agora, pessoal Por favor Eu tenho aqui 17 Ultra Balls Cruzem os dedos Deixem o vosso like E vamos capturar o Shiny Por favor Vamos capturar o Shiny Starly Vai ser o nosso segundo Shiny, pessoal O nosso segundo Shiny Preparem-se 3 2 1 Ultra Balls Captura, por favor Captura Fica Starly Fica Starly Fica Starly Fica Starly Fica Starly Fica Starly Não, Starly Fica na Pokébola Filho de uma mãe Tá Fica na Pokébola Na Pokébola Filha da mãe Vai Vai, pessoal Deixem o vosso like Se vocês não deixarem o vosso like Não conseguimos capturar Se vocês não deixarem o vosso like Nós não vamos conseguir capturar A sério, pessoal Por favor Temos 15 Ultra Balls Temos bastantes Ultra Balls Eu vou acabar por gastar as Ultra Balls Todas no Ninho Pelo amor de Deus Desculpa, Ninho A sério Desculpa Pelo amor de Deus Vai, captura Captura, por favor Captura, captura Capturamos o Starly Shiny Yes Yes Meu Deus do céu Temos o Starly Shiny Tu estás a brincar, mano Capturamos o Starly Shiny Desculpa, Ninho Por ter roubado as Ultra Balls, tá Eu vou devolver todas as Ultra Balls Que tem aqui, tá Foi por uma boa causa, tá bom Era aí Não era aqui, cara Ou seja, era aqui Era aí Aqui, pronto Coloca aqui as Ultra Balls Foi por uma boa causa, tá bom Foi por uma boa causa Não fique chateado comigo, tá Vamos curar aqui os nossos Pokémons Agora Cura os Pokémons Meu Deus do céu Eu capturei um Starly Shiny Caraças Eu capturei um Starly Shiny Eu tenho um Starly Shiny, pessoal Eu tenho um Starly Shiny 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 Starly Ele é pequenino, pessoal É errante Ou seja É mais pequenino Que um ordinário É só um pouquinho mais pequenino Que um ordinário Se não me engano Tá Acho eu Portanto Temos um Starly Shiny Ali não me interessa Se o tamanho é pequeno Vamos ter um Staraptor Shiny Pessoal A última evolução Shiny Pessoal Este episódio vai ficando por aqui Caraças Foi muita emoção Conseguimos evoluir O nosso Flygun Para O nosso Vibrava Para Flygun E conseguimos capturar Um Starly Shiny Nós temos uma cagada Do Caraças, meu Nós andamos por aí E capturamos os Shinies À toa, meu Impressionante E tive sorte De eu conseguir voltar Estar ao centro do Pokémon Pegar nas Pokébolas Primeiro vez Se o Nioh tinha Pokébolas Pegar nas Pokébolas Que o Nioh tinha E ir lá Lutar contra o Starly E o Starly Não fazer de spawn Ainda por cima Porque os Shinies Fazem de spawn Muito fácil Mano Eu juro Eu corri muito Eu corri muito Mas bem pessoal Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Que é muito importante Mesmo Tá bom? Então não tem mais nada a dizer Espero que vocês tenham divertido Com este episódio Like, favorita e comentem Mais uma vez E até a próxima Fiquem bem!